Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos continuando aqui sobre o assunto muito importante aqui no canal Área de Treino, sobre o gasto energético, gasto calórico no treinamento resistido. No vídeo anterior nós comentamos como calcular o gasto energético, quantas calorias aproximadamente aquela pessoa metabolizou no treino de hipertrofia, de 30 minutos de duração, por exemplo. Você teve uma intensidade média por volta de 5 metros, por exemplo, um treino aproximado de 30, por volta de 30 minutos, 5 metros de intensidade e deu um valor aproximado, novamente, aproximado de 180 quilocalorias, tudo bem? Mas quantos por cento dessa energia veio de carboidrato e quantos por cento vieram de gordura? Num treino mais intenso, que é o caso de hipertrofia, quase toda energia veio de carboidrato, esse é o substrato predominante para fornecer energia? Vamos colocar aí por volta de 170 quilocalorias vieram de carboidrato e aproximadamente 10 quilocalorias de gordura, o valor aproximado, novamente comentando. Como você sabe que uma grama de carboidrato produz em média 4 quilocalorias, vamos dividir então 170, que é um valor aproximado, por 4. Vai dar aproximadamente aí um pouco mais de 40 gramas de carboidrato que ele metabolizou nesse treino resistido de 30 minutos. Perceberam a importância, novamente, da participação do carboidrato na geração da energia? Nesse treino resistido de 30 minutos, onde ele metabolizou aproximadamente 180 quilocalorias, quase toda energia veio de carboidrato, próximo de 170 quilocalorias, você divide por 4 e vai dar um valor até acima de 40 gramas de carboidrato. Isso é muito importante para ressaltar e quantificar em números a importância do carboidrato no treino, tanto aeróbico e no caso aqui o treino resistido. Se você tiver uma depressão de carboidrato, treinar em jejum 10, 12, 14 horas sem ingerir alimento nenhum, isso é prejudicial ao organismo. E quem vai fornecer essas energias, todas essas quilocalorias, essa energia, virá certamente ter a maior parte de proteína, aminoácido e você vai entrar em catabolismo. Então, mais uma vez, mostrando a importância de você ingerir carboidrato, sim. E nós estamos mostrando nesse vídeo quantas gramas aproximadamente você metabolizou num treino de 30 minutos de hipertrofia, por volta de 40 gramas de carboidrato. Se você curtiu esse vídeo, clique aí no curtir, clique no sininho de notificações para receber os próximos vídeos e se inscreva aí no meu canal, no Área de Treino, também para receber os próximos vídeos. Meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.